É pegada de lobo, Jé! Pegada de... 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 de algum canino mesmo, cara, olha lá! Ah, é a pata de lobo... Ah, o tamanho da pata, galera! Eu juro a tu, Jé! Tu escutou isso, mano! Então, véi! Você tra... rubi... Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Fatos e Mistérios. Eu sou o Alain Léber, Jefferson aqui na filmagem. Gente, olha só isso aqui. Mostra aqui, gente. Vocês podem ver, galera, que isso aqui é uma top. Ontem, à noite, veio um grupo de caçadores pra cá. Colega da gente, conhecida gente. Eles estavam caçando nessa região aqui. E eles disseram... Eles estavam mais na frente ali, né? E eles disseram que começou a escutar um barulho aqui, nessa direção. Que quando um deles vier até aqui, olhar, tem uma teatura aqui, ó. Nessa pedra. Justamente aqui, galera. Nessa pedra aqui. Parado, olhando. Nessa direção. Ele disse que essa criatura era um lobisomem. E esse lobisomem tava observando eles. Enquanto eles estavam aqui, ó. Montando acampamento pra caçar. Tinha um lobisomem aqui, rondando eles. E hoje eu e o Jé aqui, vem aqui. Dá uma olhada no local. Porque possivelmente, né, Jé? A gente vai vir aqui à noite. Isso. Pra ver se a gente consegue filmar essa coisa. Então, eu achei meio importante, assim. Eu disse, ó, Jé. Vamos durante o dia, porque a galera já vê como é o local. O local, galera, é bastante frequentado. Com muitas pessoas. Com banhista, né? Que vem tomar banho no riacho. Não sei se vocês estão escutando o barulho. Tem um riacho aqui perto. E justamente, galera, aí o Jé tá molhado, ó. Vocês podem ver, porque o rapaz que viu a criatura aqui nessa pedra. Quando ele foi correr, um cipó, né? Um pedaço de pau bateu assim dentro da corrente dele. E a corrente dele de ouro caiu dentro do riacho. Aí ele disse pra gente, tá lá? Se você achar minha corrente de ouro, pode ficar pra vocês aí como presente. A gente procurou, mas a gente não conseguiu achar. Acho que misturou com a areia, né? Acho que a areia descendo e ela ficou entre a areia. A corrente. É uma corrente de ouro mesmo, galera. Mas enfim, né, Jé? Estamos aqui pra fazer uma ronda no local. Vamos ver se a gente encontra algum vestígio. Mas já aproveitando, né? Porque essa época do ano costuma florescer aquela planta lá, né? O acônito. O acônito, galera. A famosa planta que mata lobisomem. A gente não sabe se essa história é real, se isso realmente funciona. Mas a gente também vai procurar vestígio desse lobisomem aqui. E também vamos procurar essa planta, né? Ela costuma florescer perto de riacho. E é justamente essa época do ano. Uma época quente, né? Então vamos procurar, né? Já peço pra vocês que deixem muito like aqui nesse vídeo. Porque esse vídeo vai ser insano. Se inscreve no canal e ativa o sininho, galera. Galera, dá uma passada no canal do Jé, galera. Jé também tem um canal. E Jé faz vários vídeos lá bacanas também. Inclusive lendas também. Se você quiser, dá uma passada lá. Nosso Pix tá aparecendo aqui, galera. Se vocês quiserem ajudar a gente aí, tamo junto aí. Então, vamos lá, né, Jé? Dizem que em noite de lua cheia, uma criatura misteriosa, sedenta por sangue, costuma correr em estradas desertas. Essa criatura tem uma aparência assustadora. Um uivo no meio da noite é sinal que a fera está rondando na escuridão, esperando o momento certo para o ataque. Mas os caçadores vivem e morrem para caçar essa criatura, conhecida como lobisomem. Sejam todos bem-vindos ao quadro Caçadores de Lobisomens. Rapaz, ninguém vai deixar essa andada por aqui assim, não. E criança? Essa é ruína aqui, ó. Essa é ruína aí, como se tivesse alguma estrutura aqui bem antiga, né? Bem antiga mesmo, tem até ali. Caramba, mas que onda do caramba, véi. Que onda do caramba, véi. Isso, tu é doido, hein? Olha aí, galera. Olha, já tem uns galhos quebrados aqui, ó, também, ó. Agora eu fiquei pensativo com essa sandália de criança aí, vim. Eu tô com meu ouvido queimando agora. É, galera, eu vi, acho que ela não tava falando. A gente não sabe nem que direção o homem correu, mas a gente já procurou muito. Ele disse que era perto de um pé de Dendê, né? Mas... Foi um bocado, né? Percebi essa gatinha de pôr de que tá aqui. Eu sei que tem, né? Meu irmão, esses estraus são esses aí em cima, véi. Será que danada é isso, véi? Galera, a gente tá escutando os estralas aqui, ó. Mostra ali, mostra ali, mostra ali. Tu escutou? Olha, escutei, escutei, hein? Olha aí, uns estralas ali, ó. Tem alguém aí em cima, Jé. Quem tá aí? Quem tá aí? Tu escutou isso, véi? Que vericôndia, véi? Será que é alguém fazendo magia negra, alguma coisa? Não duvido, não. Ou ele senta transformado, alguma coisa? Nossa, então vamos beirando o caminho aí. Mano, galera, aqui nessa direção aqui, ó. Vocês escutaram. Detravação, vem aí, ó. Indianta aí, ó. Vamos, então... Esquenta não pra ver na câmera. Tá nada, pô. Vamos, então, adianta aí. Bora seguir em diante. Bora ver se essa coisa vai seguindo a gente. Bora, bora, bora. Fica atento, véi. Fica, mano. É, isso aqui, pelo menos, eu fico olhando. Então, eu olho aí, tu fica prestando atenção pra ver se encontra essa planta. Beleza, beleza. Ó, uma estrutura antiga, tá vendo? Tô ficando vendo se acha planta que eu vou... Tá achando isso aqui. Fica aí. Tá achando essa, véi. Tá ficando forte, ó. Galera, tem algum bicho morto aqui, rapaz? Tô todo arrepiado. Bora, 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 bora. Tá acompanhando, hein? Tá acompanhando a gente, galera. Quem tá aí? Deixando de brincadeira, parece? Fogueira, muitas pessoas vêm pra cá, caçado, num lugar bem frequentado. Pronto, essa área aqui, olha lá, não é de banhista, não. É, mano. Aí, ó. Aqui, ó. Péras... Quem tá aí? Ó, pedras botadas aí, como se alguém sentasse aqui esperando alguma coisa. Quem tá aí? Bora, bora. Não tem nem demora pra pagar pra ver, não. Vamos embora. Depois a gente tá sem arma nenhuma. Procura a planta e de noite nós vêm aqui. Galera, se vocês quiserem que a gente venha de noite é quente, vem, beleza? Deixar aqui nos comentários. Eu juro a tu, já. Tu escutou isso, mano? Então, velho. Você... Lubisomis se transformam de dia, já? Que merda. Eu vi um negócio aqui. Qual o nome daquele negócio que tu falou pra mim? Isso aqui é um hawker? Mano, gente. Meu Deus do céu, cara. Ali. Pala ali pra cima, ali, ó. Pala ali pra cima. Ali, eu vi tipo ali. Tem um bicho ali, já. Tem um bicho ali. Parado. Galera, você tinha que entender uma coisa. Antes a gente botar a câmera, a gente vê. Eu vi, mano. Mas a galera escutou isso aqui, pô. Vem, meu irmão. Vamos sair daqui. Você tá doido, velho. A gente tá sem nada. Vem, vem, vim. Bora, gente. Vem, bora. Que urro foi esse? De dia, eu sento de... É, não. Isso de dia é demais, velho. Tá vindo alguma coisa? Fica aí, fica aí, fica aí. Tá aqui, gente. Olha. Tem algum bicho aqui, galera. Não sei que bicho é esse, não. Vi um negócio preto, ó. Bora, não. Vamos embora. É, que bicho é esse, já? É do dia, um skinwalker? Será, mano? Não tem nada, mano. Galera, skinwalker é uma criatura tipo um lobisomem, galera. Que você transforma até de dia. Pode pesquisar aí, galera. Um pantel, sei lá. Com mais lenda local que fala aqui, velho. Oxi. A terra tá mexida aqui, ó. A terra tá mexida aqui, viu, Jack? Bora, bora, bora. Gente. Aí, ó. O que você anda nesse móvel? Eu tô escutando, meu irmão. Eu tô escutando. Aí. O que você vai? Aonde? Passando pra lá. Ah, tô escutando o seu movimento. Ah. Galera, tem alguma coisa ali. Correu ali, ó. Tá parando naquela bexelinha ali, ó. Alguma coisa. Correu, pão. Será que vai pegar descendo aqui, ó? Tem uma pedra que eu tô comendo. Pega, pega. Toma, segura, segura. Vai se defender com que tempo? Fica com isso na mão, viu? Baixou. Vai, gato. Tá se mexendo. Vou tentar filmar pra vocês verem. Pra ver o que é. Hein, gente? Eu vou tentar chegar perto pra ver que coisa é essa. Calma, calma. Que coisa é essa? Ó, gente. Tem pegadas aqui dele, viu? Ah, galera. Pegada desse bicho aqui, ó. Hein, gente? Achei as pegadas dele, gente. Hein, gente? Eu acho que é uns cunhó aqui mesmo, gente. É pegada de lobo, gê. Pegada de... De... De algum canino mesmo, cara. Olha lá. Aí a pata de lobo... Ah, o tamanho da pata, galera. Vocês estão vendo o tamanho da pata aí, ó. No barro. Ele tava observando. Eu tô escutando. Calma, calma. Ah, subiu. Tá subindo, tá subindo. Fica. Ah, tá subindo, tá subindo. Tá subindo pra matar. Tá subindo pra... Subiu pra matar a gal, gê. Tá reprindo. Eu vou descer, vou descer. Aí, galera. A gente marca da... 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 Subiu pra matar a gal. Vamos embora, vamos embora. A gente tem que voltar aqui com... 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 Por isso que não tem ninguém aqui hoje, gê. Gê? Por isso que não tem ninguém aqui, gê. Hoje? Por isso que ninguém tá vindo mais pra cá, gê. Vai, subora, subora. Daqui a pouco nós voltamos aí, galera. Para, para, para. Para, para. Para, para. Para, para. Vocês viram aí, galera. Que aqui... Que não sei que coisa é essa aí, não. Um chiquinhoca, alguma coisa. Uma catinha de porra, esses urros. Vocês escutaram ali a zoar, ali alguma coisa. Caminhando ali, entre as árvores. Vocês viram a pegada ali de... Parecer de um lobisomem, sei lá. Um chiquinhoca, alguma coisa, algum do tipo. Eu vou ser reteiro do local. Daqui a pouco nós voltamos, galera. Aí, ó. Tá repreendido, velho. Tô vendo nada. Vou atravessar esse recheque. Vou parar aqui, galera. Daqui a pouco eu volto, galera. Tu viu aquilo, né? Então, é, galera. A gente tá pegando esse matagal aqui. Porque eu já não quis voltar pelo mesmo caminho, não. É lá embaixo. Deita isso aqui, ó. Deita lá. Então, vamos embora por aqui mesmo, já. Porque... Ó, meu coração tá muito acelerado. Eu não sei que merda era aquilo ali, não, velho. Bora, 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 bora. Eu acho que as pessoas, depois que souber que tem alguma coisa errada, não vai querer vir mais pra cá, não. Bora. Ó, meu coração. Eu tô com medo que... E agora, ali eu tava na mata aqui. Pode se esconder também, velho. Oxe, vamos se... Má aqui, oxe, aqui. Eu tô, pelo menos, né, mais aberto, pô. Oxe, aqui meu coração tá muito acelerado. Oxe, eu tô nem muito nervoso. Bora, 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 bora. Oxe. Eu tô ficando com medo também, já. Vamos embora. Agora a gente tem que achar a planta, né? Tem planta por aqui, eu acho. É, vamos andando, vamos andando. Vai. Mas mesmo assim, a gente presta atenção, porque... É. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse é a Cônica, né? É. Será que é aí? O chão é esse mesmo. É esse mesmo, será? Pega, 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 pega. Ó, galera. Aqui, ó. Tá rindo? Isso é a Cônica, né? É isso mesmo. Será que era roxo, né? Será que é isso mesmo? Mas se não for, a gente vai ver, mas é roxo. Mas se for a Cônica, tá muito novo, pô. A gente tem que... Acho que o normal desabrochou, pô. Ih. É só essa. Vamos levar assim mesmo. Acho que também não é só a flor, não, ó. Pega, a gente amassa e bota... Mas disseram que era mais a flor, né, velho? Mas então vamos procurando. Se a gente achar mais no meio do caminho, é melhor, né? É bom. É, galera. A Cônica, eu acho que é isso mesmo. Essa flor roxa aqui. Ela tá muito nova, né? Não sei se vai servir. Vamos fazer o teste. Puxa, ainda eu tô... Eu tô meio tabulado com esse negócio. Olha aí, galera, o que a gente passa dentro desses matagals. Uma hora dessa... Quase quatro horas. Já quatro horas já, não? É quase isso mesmo. E a gente tá aqui dentro do matagal desse. O que era aquilo ali, eu não sei. Eu tô... Eu tô mais tranquilo, galera. Porque aqui o matagal aqui, ó... É, ali tá limpo. Tá tudo limpo ali em cima e eu tô mais tranquilo. Mas ali... Vamos filmando. Tá lá embaixo. Porque se acontecer alguma coisa diferente, a gente tá filmando. Vamos lá. Não sei o que era aquilo, não. Fica um bicho. Um bicho correu. Xuxa, eu tô muito assustado, gente. Não, não. Quer saber isso aqui, ó. Olha lá. Capim. Cortaram. E deixaram aqui. Pra quê? Gente, eu... Tá assistindo pra vocês aí, porque... A gente nunca presenciou algo... Um bicho assim de dia, não. Nunca. Poxa, vamos embora, vamos embora. A gente tá sem traje. A gente veio por lá. Por isso que a gente veio assim, ó. Se a gente soubesse o que aconteceu aí, se a gente vinha pra eles se matagal, a gente tinha vindo de calça, bota... A gente veio por lá, porque a gente veio mais pra procurar a correntinha de ouro, né? E o acônito, né? E o acônito. Mas... Aproveitamos, né? A gente presenciou aquela coisa ali. Espero que tenha parecido na casa, né? Fui. Ele age um tipo de negócio preto ali, ó. Lá embaixo ali, ó. Daquela entrada lá, tá vendo? Então é você que aqui dá medo também? Eita, agora a gente tá sem faca. E ainda... Tem que cuidar pra gente se ir embora. A gente vai ficar aqui até... Quando chegar naquele... Quando chegar naquele resto lá na frente é melhor. Fico mais tranquilo. Poxa, é duro. Pode chegar no lobo-guará também, né? Aonde? Aqui. Ué. Lá? Não. É o cavalo. Poxa, você também no lobo, você... Eu não duvido de mais nada, ó. O que a gente já presenciou aí. O que a gente vem presenciando. É o que a gente tá passando aí. Se cortando todo. Nos mata. A gente tá se cortando todo aqui. Se cortando todo. Eu tô de camisa sem manga. Ah, não tá vendo? Tá sem manga. Pelo menos achamos ela. Eu acho que é ela, né? É. Quem sabe aí, galera. Vai ir comentando aí. Se é uma conta de tudo mesmo. Só uma tocazinha aqui, né? Tô muito assustado, pô. Tô tropecendo aqui na garrafa. Fez do lado. Oi. Ah, não tem um caminho aqui, ó. Tem uma toca aqui, cara. Poxa, tadeira. Não tem pra mim que alguém fica por aqui, ó. Agora o medo é que o caminho estiver fechado ali. Nós tá ferrado. Nós tem que torar mato no peito. Eu toro, mas por ali eu não volto não, né? Poxa, que louca. Ai, tem um caminho aí, ó. Parece que passou alguém aqui, né? Então. Agora. Como se vindo. Não foi nenhum, não. Então foi o que tu viu aqui, não? Foi nenhum. Não foi nenhum. Não foi nenhum. Não foi nenhum. Não foi nenhum. Esse caminho vai dar na mata do lá em cima, ó. Na mata lá, tá vendo? Mas tá tudo grande aí, hein? Não, mas a gente não vai pra lá não, ó, galera. O caminho aqui, ó. Vai dar na mata. É um refúgio. Aquela coisa, eu acho que vai pra aquela mata ali, ó. É. Então nós temos que procurar nessa área aqui, galera. Olha lá. Tô de dica aquela coisa pra esse lugar assim, ó. Ai, galera. Eu não sei se é a cone em tu mesmo, mas se for na... Tem alguma coisa parada aqui, ó. O que você viu o negócio abaixando ali, né? Pô, vai passar esse perrengue aqui agora. Mas vamos embora lá antes que escureça, cara. Galera. Olha, eu... Já é bom por aqui, né? Galera. Ali tudo indica que tá fechada lá, gente. Ali tudo indica que tá tudo fechado, tá vendo? Tá tudo fechado ali. Então, o que é que eu e já vai fazer? Vamos por aqui mesmo. Por aqui mesmo. A gente pega aqui, pega aquela mata ali subindo. E despelechada. Pelo menos ali. Ali é mais aberto, entendeu? E não tem capinha aqui, não. Capinha ali, toraram tudo, né? Pô, vocês podem ver. Vamos levar isso pra cá. Não sei se vai servir. Tá vendo? As frutas ainda estão saindo ainda. Eu só peço pra vocês aí, galera. Que compartilhem muito e deixem muito like. Só o que eu peço. Eu peço. Alan, por que eu peço? Porque... Olha o que nós passou agora. É. Olha o que nós passou agora. Vai vir fazer uma coisa e acabou vendo outra. Vendo outra coisa. De dia. Vocês escutaram. Vocês ouviram. Não sei se vocês viram. Não sei... Eu espero que vocês tenham visto. Pegada. Vocês viram ali. A catinha de podre. Tudo. Alguma coisa maligna tem ali. Alguma coisa. Algum bicho. E vamos por aqui mesmo, já. Porque aqui... Passou aqui. Não tem mais capinha. Aqui a gente vai enfrentar um capinha muito grande. Tudo isso tá com uma sensação horrível aí. Então, eu vi um negócio abaixado aqui. Tava em pé. Eu só vi um negócio com a cabeça preta. Abaixou. Não deu pra distinguir, não. Eu pensei que era até a minha samba. Vai com o nome. Minha samba tá aqui. O negócio dentro desses matos aí. Ali em cima ali. Abaixou, pô. Como se estivesse observando a gente. Se é alguém, eu não sei. Pode ser um espírito imundo. Espírito maligna. Não sei o que... É, galera. Bora, 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 bora. Vamos ver.